A Amazém de Minas, Mix no Tatuapé, eita loja bonita, hein? Bonita, né? Gente, qualidade, sofisticação, tudo que você precisa pra decorar sua casa, você vai encontrar aqui com o melhor preço. É Liquida Já, é Liquida Janeiro. É isso aí, Rua Francisco Marengo 237, Tatuapé, do lado do metrô Carrão. Vai passeando pela loja, que tem coisa bonita, hein? Gente, a loja é incrível. E tudo pra decorar também, e eu sei que você colocou preço excelente. 20% de desconto, estamos permanecendo ainda com Liquida Já. Com certeza, então corre e aproveite, porque tem mais Liquida Já pra você. Ó, você não vai acreditar aqui no Armazém de Minas, Mix é Liquida Janeiro mesmo. Olha esse sofá, hein? Ó, fofinho. Fofinho, porque molas ensacadas, retrágio reclinável e R$ 2,30, né, Rob? E conta. R$ 2,30, 12 vezes, Simone, 12 vezes de R$ 167,00. Pronta entrega na Rua Francisco Marengo 237, Tatuapé. Gente, é a pronta entrega, é Liquida Janeiro, parcela em 12 vezes, vai namorando as poltronas, porque uma mais maravilhosa que a outra. Poltronas pronta entrega também, a partir de R$ 600,00. Nossa, olha que barato, gente. E são vários modelos também a pronta entrega, tem uns que vem até com puff, né? Sim, sim, vendemos também o puff. E a variedade de sofás que você encontra, sofá de canto, tem sofá retrátil, tem reclinável, tem menor, tem maior. E claro, vamos falar de mesa com muita qualidade. Mesa, madeira de demolição, patchwork, R$ 70,00 por R$ 690,00 por R$ 399,00. Não, agora para tudo, eu não entendi, me repete isso. É isso aí, R$ 70,00 por R$ 690,00 por R$ 399,00. Gente, é Liquida Janeiro, você entendeu? Olha o preço dessa mesa. Agora segura, Simone. Vamos lá, meu Deus. Segura, buffet, R$ 1,5,00 por R$ 35,00 na madeira de demolição, qualidade, armazém de Minas, de R$ 1.900,00 por R$ 999,00. Três peças aqui na loja do Tatuapé. Gente, são três peças, tem que chegar e levar porque vai vender que nem água. É isso aí. E passa o endereço. Rua Francisco Marengo 237, Tatuapé do lado do metrocarrão. 2537-7087, vem.